Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha que coisa mais linda que tem hoje pra gente fazer juntinhos! Paw Patrol! Patrulha Canina! Em Lego pra gente montar! Olha só, gente! Parece um pouco difícil, vocês vão me ajudar? Hã? Quem vai ajudar a Tia Cris, já dá o joinha aí, tá? Olha, gente, é um caminhão de bombeiros maravilhoso! Gente, tem até uma casinha, ó, pegando fogo! Daí, olha que legal! A água, a gente põe aqui no lançador de água e joga até acertar no fogo! Será que eu vou conseguir acertar pra apagar o fogo? Vocês me ajudam, tá bom? Olha que linda aqui, ó! Ai, que legal! Ai, tem o Zuma também! O Marshall e o Zuma! Que fofos! Eles são articulados, gente! Ai, eu quero montar! Olha como que vem pra gente montar! Vem a base, aí vem a parte de cima, aí vem a escada, o lançador, e aí vem esse negocinho azul que significa água. Aí a gente tem que acertar a água no fogo pra apagar o fogo. Legal, né? Olha o menininho brincando! Zóia, zóia! Vamos, então, abrir nosso lindo brinquedo de hoje. Vocês lembram quando a gente fez aquele vídeo dos cinco brinquedos que vocês tinham que escolher? E a Tia Cris falou que ia fazer todos os brinquedos? Agora, esse daqui é mais um brinquedo. A gente já fez a bonequinha cozinheira, fazer biscoitos, a gente já fez a sorveteria da Peppa Pig, e agora a gente vai fazer o caminhão de bombeiros do Marshall e a lancha do Zuma. Combinado? Bora lá abrir? Então, vamos lá! Uhul! Tchan, 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 tchan. Ah, gente, tinha uma fitinha aqui. Era assim mesmo que era pra fazer. Então, vamos lá, vamos abrir. Êêêê! Ó, que lindo aqui! Tchan, 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 tchan. Primeira pecinha. Uau! Olha! Olha que grandão! É a bar... Olha que roda, que roda forte, roda bem, gente, olha, que legal, muito legal. Aí vem essa parte aqui, que eu acho que é da lancha do Zuma isso aqui, né? Olha que lindo. E ainda temos várias pecinhas. Eu vou despejar aqui e vocês vão ver, tá bom? Ó, tem um barulhinho aí, mas vocês não se incomodem, não. Tchan, a Cris vai continuar gravando, tá? Ó, uau! Que legal! Olha, e veio o manual, gente! Que manual bonito! Olha só, que lindo! Tá explicando direitinho. Primeiro, tem a lancha do Zuma pra montar. Olha só. Que fofo! Vamos montar a lancha primeiro? Parece que é mais fácil. Então, vamos lá. Gente, olha quanta coisa! Olha aqui o Zuma, que lindo! Vou mostrar tudinho pra vocês. Tudinho, tudinho, tudinho. Olha aqui. Ó, eu não tenho um Zuma desse, que tem esse negocinho de respirar. Que bacana! E, ó, mexe as perninhas, gente. Ele pode voar. Uuuu! 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 Ó, que legal! Muito lindo esse Zuma. Então, eles explicam que é pra gente pegar essa partezinha aqui e colocar aqui. Vamos achar essa partezinha. É essa, ó. Tão vendo? É assim, ó. Vamos colocar aqui. Que é o motor da lancha do Zuma. Certo? Ó, já encaixei. Ó, que legal, gente. É bem forte. Ficca um jet ski, né? Que linda! Agora eu vou colocar o Zuma bem aqui, que vai dar certinho, ó. Caixa assim. Aê, Zuma! Muito bem! Gente, já tá montado. Ó, que beleza. Uau! Ele vai muito rápido. Pela água! Pela água! Aí, vamos deixar o Zuma aqui, prontinho. Agora eu vou abrir o Marshall. Ai, que lindo! De bombeiro, gente. Não aguento. Olha que fofinho. Ó! Uuuu! Olha a patinha dele com a manchinha. Ha, ha, ha! Ai, que lindo, pessoal! E ele também pode voar. Uuuu! 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 Que lindo! Esse Marshall de bombeiro. Olha esse chapéu de bombeiro. Olha aqui o símbolo do Paw Patrol. Muito lindo. E aqui é o símbolo do bombeiro, ó. Tá vendo? Que gracinha. Então tá, vou colocar ele aqui por enquanto. Porque nós temos uma grande missão. Nós temos que montar o caminhão. A base está aqui. Então, vou colocar a base no meio, certo? Vou colocar a base aqui, ó. E nós vamos ver como vamos montar. Vamos ver a orientação número 3. A orientação número 3, ó. 3. Fala pra gente montar a casinha primeiro. Então vamos obedecer. A casinha. Então vem assim, ó. É esse aqui. Estão vendo? E ele fala de dois blocos cinzas. Ó lá. Dois cinzas. Então vamos obedecer. Um bloco cinza. Dois blocos cinza. E agora? Já coloquei. Agora o telhadinho que é verdinho. Vamos ver onde está o telhadinho, telhadinho. Aqui está o telhadinho, gente. Ele está no plastiquinho. Vamos tirar. Cadê minha tesourinha ajudante? E aí? Que lindo esse telhado. Olha! Aqui é como se fosse um lançador de foguete, né? Nossa, que telhado bonito. Ó. Encaixa aqui. Beleza? Beleza. E agora vem ali no cinco o fogo. Que é pra gente encaixar nessa pecinha aqui. Então, essa pecinha é essa aqui, ó. É aquela pecinha ali. Então vamos encaixar. Vamos encaixar. Fogo! Onde você está, fogo? Cadê você? Aqui! Aqui está o fogo. Então vamos... Vamos colocar o fogo aqui. Encaixar nessa parte, ó. Aí, isso! Nossa, fogo alto, hein, gente? Paf! Paf! Quando a aguinha cair, o fogo tem que deitar, né? Paf! Paf! Tá. Então, tá bom. Cadê agora a casinha? Aqui, ó. É assim que o fogo fica, tá? Ó, assim. Beleza? Beleza. Casinha pronta! Vou colocar a casinha aqui. Junto com a lancha do Zuma. Vamos seguindo o nosso manual. O nosso Manuel. Ah, tá. Olha só. Ainda bem que ensina direitinho, né, gente? Olha lá. Bom, temos a lancha. Temos a casinha com fogo. Temos o Marshall aqui. Agora vamos montar o caminhão. Eles falam aqui pra gente que tem que pegar uma parte preta, ó. E duas partes vermelhas. Então, ó, uma parte preta. Será que é essa? Não. Não é essa. É uma parte preta retinha. É essa aqui, ó. Tão vendo? É essa aqui. E duas que são com o símbolo do bombeiro. E ela tá aqui dentro do saquinho. Vamos abrir. Ó, que grandona. Legal. Então, tá. Vamos ver agora como que coloca isso no caminhão. Muito bem. Então, ele explica pra gente, ó. Vocês vão colocar essa parte preta na parte de trás do caminhão de bombeiros. Um, dois, três, quatro. Eu vou contar quatro igual tá lá, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou colocar no azul. Um, dois, três, quatro. É aqui. Isso. Igual tá azul, azul ali. É aqui que a gente coloca. E agora, eu vou colocar os símbolos dos bombeiros. É aqui desse lado, pessoal. Coloca aqui, ó. É desse lado, ó. Coloquei aqui. Olha, fica certinho em cima da roda. E o outro lado. Coloca esse, ó. Olha que lindo. Tem que ficar firminho. Aí, olha. Já tá ficando bonito, hein? Tá. Aí, aqui, eles falam pra gente colocar. Agora é aqui, ó. O sete é as plaquinhas. Vamos ver onde são colocadas as plaquinhas. São plaquinhas. É, vermelhinhas. E, vamos ver. São plaquinhas vermelhinhas. Duas vermelhinhas. E uma branca. Então, tá. Então, vamos colocar. A plaquinha é aqui, ó. A branquinha é aqui. Isso. Aí. Igual tá lá. Tá assim, ó. Olha lá. Olha lá. E esse agora, o pretinho, vai aqui. Isso, ó. Esse pretinho, vai aqui. Aí. Aí, depois que colocar essa parte, vem o número nove. Número nove. Olha aqui onde está. Está bem aqui. Vai ficar muito lindo esse caminhão, hein, gente? Vocês gostam de brincar de Lego? Gostam? Quem gosta, deixa o seu joinha aí, tá bom? Para a tia Cris saber. Ó. A gente coloca aqui. E a outra também. Olha que lindo que está ficando. No caminhão de bombeiros. Olha aqui. Ó. E tem escadinha, gente. Aqui tem escadinha, ó. Que legal. Tá. Tá. Vamos continuar. O dez. Significa que a gente tem que colocar um vermelhinho. Bem aqui, ó. Tá? Vamos pegar. Um vermelhinho retinho. Esse aqui. Bem aqui, ó. Eee. Coloquei. Coloquei. Agora, nós vamos colocar esse aqui, que é a parte da frente do caminhão. Olha que legal, gente. É a parte da frente. E a gente tem que encaixar aqui. Uau! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Ó o símbolo aqui, ó. O Patrulha Kalina. Olha, essa roda, gente. Roda super bem. Super bem. Olha que legal. Pensa numa roda boa. Tá. Também o caminhão de bombeiros tem que correr muito rápido, né? Pra apagar o fogo. Tem que ser boa mesmo. O que será que tem aqui no doze agora? No doze. Vamos lá. Tem uma parte que é um telhadinho. Aqui. É um telhadinho. Coloca-se aqui. Em cima do telhadinho tem uma coisinha azul. Vamos ver onde está. Aqui, ó. Azul. E a gente vai colocar aqui em cima. É assim mesmo, ó. Olha. Igualzinho, hein? Agora, essa parte aqui, número treze. Vamos ver. Isso aqui é para os bombeiros poderem segurar. Eu acho, quando eles vão em pé. Ó. São alças. Uma alça aqui. E uma alça aqui. Muito bem. Quatorze, gente. São essas partes aqui, ó. Ó. Que é pra gente colocar bem aqui, ó. Tá ensinando. Aqui. E a outra aqui. Joia. E o quinze é o retrovisor. Retrovisor. Olha que legal. O retrovisor. Ó. Que legal. Mas eu acho que ele é mais para trás. Ele é aqui, ó. 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 Aqui, gente. Ó. Certinho, certinho, certinho. Olha que lindo que tá ficando esse caminhão de bombeiros. Dezesseis. É a parte, essa parte pretinha aqui. Vamos ver onde vamos colocar. Fica bem aqui, ó. Bem aqui. Ó. Que legal. E depois, o dezessete. É a escadinha do bombeiros. Vamos ver onde vai ficar a escada. Olha que escada linda, gente. Que enorme. Uau. Onde vai ficar a escadinha, pessoal? Ai. Vai ficar aqui. Olha que lindo. Vai encaixar certinho. Assim, tá? Isso. Olha só como tá ficando lindo. Nosso caminhão é enorme. Uau. Tá? Agora, tem que pôr essa peça, ó. Como será que coloca essa peça? Deixa a tia Cris olhar. Porque tem duas partes, ó. O dezoito tá dizendo pra gente juntar. Ó. Pegamos as peças. Igual tá ali, ó. Pegamos as peças. E agora, vamos encaixar a peça bem aqui, ó. Assim, ó. Isso. Assim, ó. Tá? Isso. Encaixou certinho. Tão vendo? Ó que legal. Aí, agora, a gente vai encaixar essa partezinha aqui na escada. Por isso que a escada tem que ficar alta, ó. Tão vendo? Ó. Uhul. Olha que caminhão mais alto. Que lindo. E agora, vamos colocar o Marshall aqui. Uhul. Bombeiro. Mais importante. Vamos lá. Ó. Uau. Olha aqui, Marshall. Uau. Uhul. 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 Ai, que legal. Sobrou essa pecinha aqui. Essa peça é a água. Isso eu sei. Que essa peça é a água. Então, vamos ver como é a brincadeira. A gente tem que encaixar essa pecinha aqui, ó. Tão vendo? É, assim mesmo. Tão vendo, ó. Aí. Ai, gente. Vocês não vão acreditar. Quero só ver essa. Ó, a casinha tá pegando fogo, certo? Ó lá. Olha o zoom aqui, lindo. Vou deixar o zoom aqui. Gente, vocês não vão acreditar que esse negócio vai pular e vai apagar o fogo. Ai, eu não tô acreditando. Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu vou tentar de novo. Aí aperta aqui, ó. Vamos ver. Será que eu vou conseguir logo de cara? Vamos ver. Uhul. Ele voou mesmo. Ai, que forte esse negócio. Que legal. Vou pôr de novo. Assim. E põe aqui. Aqui significa água. E aqui é o fogo. Então, tem que apagar. A água tem que apagar o fogo lá, ó. Vou virar um pouquinho pra gente ver bem certinho. Será que eu vou conseguir, pessoal? Vamos lá. Marshall, fica olhando bem certinho para o alvo. Vamos ver. Mas eu derrubei a casa. Eu só preciso derrubar o fogo, gente. E agora? Eu vou ter que prender essa casa. Porque eu quero apagar o fogo. Como que eu vou fazer? Eu vou segurar a casinha. Vamos lá. Será que eu consigo? Olha, bateu no fogo, vocês viram? Quase que eu consegui apagar Vamos lá, de novo Até o fogo abaixar, tá bom? Então vamos lá Não De novo, de novo Até a Tia Cris conseguir Vamos lá, vamos lá A gente vai conseguir Bateu direto no fogo Mais uma vez Vamos lá Vamos lá, Márcio Apagou, apagou Apagou, apagou Apaguei o fogo, pessoal Quer dizer, o Márcio apagou o fogo Pessoal Ai, que legal Mais uma missão Abaixa ou apaga o fogo Faz as coisas da terra E o Ozuma ajuda a resgatar as pessoas que estão em alto mar ou em rio Que ele vai com a super lancha dele, né? Ai, gente, eu gostei demais desse brinquedo E vocês? Eu amei essa aguinha Isso aqui significa água que apaga o fogo Uhul Que legal Que legal Que legal Vocês gostaram também de montar e brincar? Então, deixa o seu joinha no vídeo E volte aqui todo dia Todo dia tem um vídeo novo pra vocês Um beijo da Tia Cris Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Lembre-se Jesus ama as crianças Você sempre pode conversar com Jesus Tá bom? Um beijo Tchau Tchau